Música Peçamos ao Senhor a coragem apostólica e não fazer da vida cristã um museu de memórias. É a exortação do Papa Francisco expressa durante a homilia da missa celebrada na Casa Santa Marta. Ao todo o Papa pediu para orar constantemente para abrir espaço para o Espírito Santo que nos faz compreender a verdade e nos faz conhecer a voz de Jesus. Sem oração, não há lugar para o Espírito pedir a Deus para nos enviar este dom. Senhor, dai-nos o Espírito Santo para que possamos discernir em cada momento o que nós devemos fazer. Que nem sempre é o mesmo. A mensagem é a mesma. Mas a Igreja avança. A Igreja vai em frente com estas surpresas, com estas novidades do Espírito Santo. Mas é preciso discerni-las. E para discerni-las, devemos rezar. Pedir esta graça. Barnabé estava cheio do Espírito Santo. E entendeu imediatamente. Pedro viu e disse, Mas quem sou eu para negar aqui o batismo? É Ele que não nos faz errar. Mas, Padre, por que? Por que temos tantos problemas? Vamos fazer as coisas da maneira que sempre fizemos. Assim estamos mais seguros. A Igreja vai em frente com estas novidades do Espírito Santo.